olá meu povo estamos de volta com o persona 3 portátil então a gente está aí fazendo as missões secundárias do bloco 3 falta agora pegar acho que mais um daquele bicho com quatro pernas lá e também temos que ir para o final do também temos que pegar o documento antigo no final do bloco tá certo que a gente tem um mabo full e tudo mais 3 james enemies last one this appears to be just the beginning e também tem ainda o a espada lá só que era melhor num dia que fosse instável tá 3 james this is a chance Dê-me um seco, eu vou scanar o objetivo. Ah, tá muito bom. Ordem a command! Não precisa dessa feira. Cuidado! Há quatro inimigos! Asana! ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Há três inimigos! 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 Seita! Há três inimigos! Há três inimigos! Há três inimigos! Beleza, mano. Agora aquele inimigo de merda vai ficar dificultando para aparecer. Vamos lá. Tem três inimigos. Asana! Um inimigo left! Last one! Slash attacks are in effect. Um inimigo left! Slash attacks are out. That was easy! There are three inimigos. Be careful. Ah! 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 Watch out! Caramba, ele apreende uma zionga. 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 Caramba, se bem que... Caramba, ele apreende uma zionga. 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 Caramba, caramba. Caramba, caramba. Caramba, caramba. Caramba, caramba, caramba. Caramba, caramba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, isso que é chato. A gente não pode mudar os personas dos outros. O dela já atingiu o nível máximo. Não tem mais o que aprender. Tchau, tchau. Dê-me um minuto, eu vou scanar o atalho. O inimigo derrubou! Só uma outra! Parece que é apenas o começo. Nenhuma! Pô! Falei mexendo na câmera. Tipo, falavam que a gente encontrava eles até no nível 77. Mas na verdade eu já... o último bicho que eu encontrei era lá no nível 80 alguma coisa. Três inimigos derrubados! Essa é a nossa chance! Três inimigos derrubados! Muitos inimigos derrubados! Só um outro! Um peco não errou! Fiqueu! Que bom né, porque a carta que tinha uma coisa atrair a morte. Que bom né, porque a carta que tinha alguma coisa atrair a morte. Tem três de eles! Eles estão na primeira vez! Tem três de eles! Eles estão na primeira vez! Tem três! Tem três! É um bicho que tem quatro pernas! Que fica rodando! Aí o outro inimigo que daria a relíquia... Não sei das quantas lá que a gente já entregou... Apareceu uns montes aqui por ali! Apareceu uns montes mais! O que a gente quer é não... O bicho tomou um chá de sumiço aí! Que não quer aparecer mais! Três inimigos! Essa é a chance! O inimigo derrotado! Só um outro! Eu falo para terminar! Só um inimigo mais! Descubra! É, vai dar uma de casalzinho apaixonado em outro lugar! Por favor, vai sair e procurando a área. Todos! Por favor, vai sair e procurar a área. Todos! Descubra! Tem dois inimigos! Pusada! Há dois deles! Osama! Vamos subindo, até uma hora essa bosta aparecer, porque... Há três inimigos, cuidem-se, cuidem-se, cuidem-se... Há três inimigos, cuidem-se, 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 cuidem-se... Eu quero que apareça a engrenagem lá, que força... Só falta um... Há três inimigos, cuidem-se, cuidem-se... Há três inimigos, cuidem-se, cuidem-se... Há três inimigos, cuidem-se, cuidem-se... Há três inimigos, cuidem-se... Há três inimigos, cuidem-se... Há três inimigos, cuidem-se, cuidem-se... Há dois inimigos, cuidem-se... Há dois inimigos, cuidem-se... Há dois inimigos, cuidem-se... Tem um inimigo. Tem dois inimigos. Tem um inimigo. 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 tem um inimigo.